Sejam bem-vindos ao nosso curso online de WordPress, onde vamos aprender a criar um blog e um website. Esta aula está a ser transmitida em direto, por isso vocês podem comentar nos comentários, podem ir interagindo. As inscrições são muitas, são muitas pessoas que estão a assistir. Portanto, ou vamos interagindo em tempo real na medida dos comentários que vão surgindo, ou no final da sessão vamos ver com mais atenção os comentários e vamos responder. De qualquer modo, questões mais elaboradas devem colocar na plataforma do curso, que vocês já tiveram acesso, ou quem não teve acesso poderá ver na descrição deste vídeo, portanto tem toda essa informação. E, portanto, este é um curso que pretende ser uma iniciação ao WordPress. Ou mesmo quem já trabalha com o WordPress certamente vai aprender aqui algumas coisas, ou então pode partilhar connosco e vamos todos aprender nesta área de conhecimento do WordPress que é tão interessante. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar este slide sobre o website, por isso é bastante interessante nós refletirmos que o website é o centro da estratégia digital. É o centro da estratégia e porquê que eu reforço este aspecto? Porque fala-se muito em redes sociais, muito bem, mas o website e o blog, que é um bom complemento ao website, é importantíssimo para atrair tráfego e depois integrar com os vários meios de comunicação digital. E que uma questão que se coloca é porquê o WordPress e não outra plataforma? Porque não blogger ou porque não Joomla ou qualquer outra plataforma? Existem muitas. Existem muitas razões. Vou enumerar algumas delas, as mais importantes. A primeira razão é porque é muito simples de trabalhar com o WordPress. Qualquer pessoa consegue aprender e vocês vão ser a prova disso. Depois, uma outra razão é que há uma grande diversidade de temas e de plugins. Ou seja, os temas é o aspecto gráfico que podemos vestir o website, é como a roupa que vestimos. Existem milhares, dezenas de milhares, gratuitos e pagos. Muitos, muito bons e gratuitos. Existem também cerca de 30, aliás, só no diretório do WordPress são 30 mil plugins, fora em outros sites, a grande maioria é grátis, tem outros igualmente pagos. Aliás, no diretório são grátis, fora do diretório é que são pagos, como no Codecanyon e outros sites. Portanto, existe uma infinidade de plugins. Entretanto, eu estou aqui a ver os vossos comentários. Portanto, já temos aqui pessoas, ok? Que estão a ver bem, é que está muito fixe, muito bem. Temos muita informação na web. Existe, se vocês pesquisarem sobre este assunto, existe muita informação. Nós estamos a fazer este curso, porquê? Porque em inglês existe muita informação. Depois não é só isso, em formato de curso é mais compacto, mais objetivo. Você já tem a informação bem preparada. Tem uma pessoa deste lado que já há alguma experiência nesta área, em que vos pode ajudar. E também os próprios alunos que estão inscritos neste curso, que são muitos, são alguns milhares, que também vão partilhar e vão ajudar entre outros. Portanto, a ideia também é criar aqui uma comunidade. Portanto, não centramos isto só no curso, mas também na comunidade das pessoas interessadas e aprendermos um com os outros. Depois, é o mais utilizado, sem sombra de dúvida, é o mais utilizado. Só para terem uma ideia, cerca de 20% dos sites na internet têm o WordPress e cada 4 sites que são criados, um é o WordPress. Depois, tem uma integração com a maioria das plataformas. O que é que é isto, integração com a maioria das plataformas? Se vocês criarem uma conta no MailChimp, no Egoi, num sistema de CRM, reparem, o Facebook lançou um plugin no WordPress, não lançou para mais nenhum CMS. A Google lançou recentemente um plugin para o WordPress também. Foi o primeiro, pelo menos de uma forma massiva, para o WordPress. O SlideShare, por exemplo, perdilha os slides com o WordPress. Portanto, se pensarem bem, está tudo integrado com o WordPress. É como se o WordPress fosse o standard de blogs e de websites profissionais. Corresponde às necessidades atuais. O que é que são necessidades atuais? São projetos que têm que ser simples, rápidos. Nós temos uma ideia e queremos implementar logo esse projeto e o WordPress corresponde a isso muito facilmente. E conseguimos criar projetos com orçamentos relativamente acessíveis ou baixos. Ou, neste caso, como estamos vendo neste curso, mesmo grátis. Depois, existe uma comunidade muito ativa, online e offline. Portanto, existem muitos sites que falam sobre este assunto. E existem eventos presenciais, incluindo Portugal, Brasil e Estados Unidos. Enfim, em quase todos os países existem eventos presenciais. Trago-vos aqui alguns exemplos de websites. A própria Bata, como vocês podem ver, tem o site em WordPress. Portanto, estes exemplos que eu vos trago são versões do WordPress. A versão profissional, vou já explicar as diferenças. Mas é só para verem o potencial do WordPress. Portanto, é um site clean, fashion, sexy, interessante, que dá vontade de navegar. Agora, trago-vos outro, Justin Bieber. Portanto, tenho os endereços em baixo. Vocês depois, nos slides, podem clicar e aceder nos slides que estão na plataforma. Temos aqui um outro exemplo. É só para vocês terem a ideia da diversidade. Temos a própria BBC. BBC América, que também é em WordPress. E temos o The New York Times, que tem muitos sites em WordPress. Esta é a página-mãe, que é fantástico poderem utilizar vários sites deles em WordPress. Realmente dá bastante credibilidade a esta plataforma. Ela já tem muita. Não precisaria de mais. De qualquer modo, cá em baixo, vocês podem ver este link. WordPress.org. Barra showcase. Neste endereço, até vou vos ligar aqui o ponteiro para assinalar bem os links para vocês verem bem. Portanto, cá em baixo, como vocês podem ver, temos o showcase. WordPress.org barra showcase. Está muito bem organizado. E tem uma vantagem muito interessante. É que vocês conseguem aqui ver, organizado por WordPress.com, que é a plataforma que vamos ver, WordPress.org e outras variações. Portanto, conseguem ver o potencial de cada uma delas. Está muito bom este diretório. Até para vocês se inspirarem, está muito interessante. Agora, mostro-vos outros exemplos em WordPress.com. Ou seja, este é aquilo que nós vamos ver neste curso. E porquê é que nós vamos ver o WordPress.com neste curso? Uma razão muito simples, porque toda a gente que está a ver este vídeo e está a fazer este curso, pode implementar. Porque é só ir ao site e criar a conta, que vamos já fazer de seguida. E não tem que criar domínio e nem ter alojamento. Portanto, não há nenhuma barreira. Nem de conhecimentos técnicos, nem de investimento. Obviamente que é mais limitado, vamos ver já as diferenças. Mas, como vocês podem ver, temos aqui um blog, também com bom aspecto. Tem aqui o endereço. Temos um menu superior. E temos aqui a parte dos conteúdos e uma parte lateral, com mais informação. Temos um outro, diferente, mais simples, mais, talvez, fashion, mais focado nas imagens. Como podem ver, temos várias imagens. Está muito bem organizado, muito simples. Também tem aqui o endereço, pois podem consultar. E temos aqui um outro, wordpress.com. Como podem ver, também tem aqui o endereço. Portanto, até foi nominado aqui para vários prémios. Este site, este blog, aliás. Como podem ver, tem o menu de navegação. E depois tem os conteúdos. Então, agora aqui a questão, que já está muita gente nos comentários, a perguntar, então, wordpress.org.com, qual é a diferença. E temos verificado, aliás, antes de começarmos este curso, e paralelamente a este curso, há um grupo no Facebook, e há também a nossa plataforma de e-learning, e notamos que há muita confusão entre wordpress.org e wordpress.com. E as pessoas fazem perguntas, nem sabem se estão a fazer por wordpress.org ou .com. Então, este slide que eu vos vou passar agora aqui, vai permitir esclarecer estas dúvidas. Então, em primeiro lugar, wordpress.org. No wordpress.org, vocês acedem a este site, podem fazer download grátis da plataforma do WordPress, e instalar no vosso servidor. Tem milhares de temas e de plugins, portanto, para aqui vocês podem instalar os temas e plugins que vocês quiserem. Os temas é para mudar o aspecto ao site, o plugin é para acrescentar funcionalidades. Mas, encarem o wordpress.org como o vosso sistema operativo, o vosso computador, por exemplo, o Windows, em que vocês instalam no vosso computador, ou se calhar, aqui uma analogia melhor seria o Linux, que é gratuito, e open source, tal como o WordPress. Vocês fazem download do Linux, a distribuição que vocês quiserem, portanto, online, instalam no vosso computador, e ficam com o Linux. O Linux até já vem, quando nós instalamos, tem uma série de programas que vocês podem logo instalar, por defeito, mas adicionalmente podem instalar mais, tal como o WordPress. E, portanto, os plugins são os softwares que vocês instalam no sistema operativo para ter mais funcionalidades, como o Photoshop, como o Office, programas de edição de imagem, de vídeo, etc. Como vocês também terem a imaginar, o software que instala no sistema operativo é que é diferenciador, e isso é que vai colocar o site muito diferenciador. O que não invalida da versão base não ter já funcionalidades, mas o que vai permitir fazer o projeto que vocês querem mesmo, totalmente personalizado, é o .org. Podem colocar conteúdos de terceiros à vontade e publicidade no vosso site. É totalmente personalizável. Requer um domínio e um alojamento. Portanto, vocês têm que restar um domínio e têm que ter um alojamento. Só para terem uma ideia, normalmente isto tem custos, mais ou menos, varia muito, mas vocês me podem perguntar, ok, para começar, quer criar um site institucional, ou para mim, ou para um projeto, ou para uma loja online, ou o que for, normalmente em torno de 60, 50, 60 euros por ano. Pode variar muito. Há alojamentos que custam centenas ou milhares de euros por mês, e há alojamentos que custam menos de 50 euros por ano, que não recomendo muito. Recomendo que vocês contratem um alojamento de qualidade. A responsabilidade da segurança e das atualizações passa a ser vossa. E depois temos o WordPress.com. Portanto, como viram, o .org é mais flexível, mais profissional, mais abrangente. No entanto, requer um bocadinho mais de conhecimento, requer aprender um bocadinho mais sobre o assunto, mas é mais escalável. O WordPress.com, qual é a vantagem? A grande vantagem é que vocês podem criar já grátis. Eles também têm planos pagos, podemos ver a diferença. Eles têm alguns temas, portanto, quando criam, ele mostra já alguns temas, mas não é possível instalar plugins nem nos planos pagos. Portanto, uma questão de manutenção, de segurança e etc. Portanto, têm já alguns temas grátis e também têm temas pagos. Tem uma limitação de conteúdo. Vocês, embora possam publicar todos os vossos textos, imagens, vídeos, etc., não podem integrar todo o tipo de conteúdo de social media. Portanto, podem integrar alguns por uma questão de segurança. A personalização é limitada, mas não requer investimento nem conhecimento do alojamento. Embora não seja muito complicada a questão do domínio do alojamento, é uma barreira para quem quer criar já hoje o site e ter o site à meia pronto. Portanto, tem que tratar do assunto, tem que aprender, etc. Portanto, este acaba por ser mais rápido. E tem uma outra vantagem, é que a segurança e as atualizações é a cargo do WordPress.com. Não tem que se preocupar com segurança, com atualizações, está sempre atualizado. Portanto, como podem ver, o WordPress.com, digamos que é uma plataforma, a analogia se calhar é mais parecida se calhar com um blogger, embora mais poderoso, e o WordPress.org é mais parecido com um CMS, portanto, um site, uma plataforma de gestão de conteúdos. Eles são muito idênticos, quem aprender a trabalhar em WordPress.com, que é o que estamos a aprender neste curso, vai conseguir migrar com facilidade para o .org, porque a parte de introdução de conteúdos, de artigos, de menus, de páginas, é igual, exatamente igual. A única coisa que muda é a possibilidade de vocês poderem instalar temas e plugins, e isso expande as funcionalidades, e depois aprender a trabalhar com esses plugins. A base é igual, portanto, o que vou aprender neste curso serve para depois, se um dia vocês quiserem migrar, tudo bem, se não quiserem, ficam muito bem servidos com esta plataforma. Já agora, a WordPress.com tem também algumas funcionalidades nativas que o WordPress.org não vêem, funcionalidades interessantes, que vamos ver ao longo deste curso. Portanto, estas são as principais diferenças, e, portanto, vamos avançar então agora para outros exemplos de criação de sites, neste caso, o WordPress.org. Agora trago os exemplos que a nossa empresa fez mesmo, portanto, este é o site redes.traxsocials.pt, é um mini-site de apresentação dos cursos online. Portanto, como podem ver, também interface simples, atrativa, de navegação. Pois podem visitar também para se inspirar e tirar ideias. Tem um outro, também é uma espécie de uma landing page, um mini-site muito simples, cursosmartingdigital.pt. Temos um outro, que é o cursoswordpress.pt, que, aliás, é o site onde tem o tal curso do WordPress profissional da versão .org, portanto, a versão mais abrangente, que dá para fazer tudo, logs online, diretórios, portais, enfim, o que vocês imaginarem. Portanto, é um curso mais completo, mais abrangente, mais detalhado e que foca outras funcionalidades. E temos, neste caso, até o meu site pessoal, vascomarques.com, até um site relativamente recente, em que ele serve para organizar os vários eventos que nós fazemos. Nós fazemos este curso grátis, no fundo, é o culminar ou a continuação de iniciativas que temos todos os meses de eventos de formação grátis, pelo país, mais no norte do país, mas por todo o país, vamos estar em Lisboa brevemente. E, portanto, aqui vamos organizando os vídeos, os materiais, fica aqui tudo gravado, as transmissões em direto, que podem acompanhar. Portanto, todos estes sites funcionam em mobile. Temos aqui um outro, também mais informado, landing page, que é o YouTube Video Marketing. Também de um dos nossos produtos. Como podem ver, aí cima temos o menu de navegação, temos conteúdos. Portanto, isto para ter ideia da diversidade de conteúdos, de sites que podem ter. Portanto, não é aquele tipo... O WordPress não é um site que é igual, portanto, eles são todos distintos e depois depende muito da personalização e dos conteúdos que vão colocar. Tem aqui um outro exemplo, que é da nossa empresa, que é um site empresarial, que tem blog integrado, tem loja online integrada e tem site institucional integrado. Portanto, também é feito em WordPress e com loja online. Portanto, neste caso, é webtobusiness.pt. E aí E aí E aí